Excelentíssimo senhor Presidente do Senado, senhora José Sarney, mas é apenas minha missão de cumprir o desejo de que todos tomem conhecimento da carta autógrafa que o Santo Padre, Papa Bento XVI, dirigiu a Dom Eugênio agora por ocasião do seu 90º aniversário. Meu venerado irmão cardeal Eugênio de Araújo Salles, arcebispo emérito de São Sebastião do Rio de Janeiro, é com íntima alegria que lhe apresento as minhas cordiais felicitações e os ardentes votos no seu 90º aniversário natalício, a 8 de novembro de 2010, unindo-me à ação de graças que eleva a Deus, juntamente com o povo da dileta arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, da qual, por três décadas, foi zeloso pastor. Fiel ao seu lema episcopal, Impendam et superimpendar, soube gastar-se inteiramente por aqueles que Deus lhe havia confiado, no fecundo ministério, vivido em profunda comunhão com o sucessor de Pedro, sendo, até hoje, um referencial para toda a Igreja do Brasil, principalmente para as novas gerações de ministros ordenados. Por tudo isto, exprimo-lhe a minha gratidão e confirmo a minha estima e o meu afeto, para que eles sejam de apoio e infundam no seu ânimo alegria e serenidade. Neste sentido, invoco sobre a sua pessoa as mais seletas graças e consolações divinas para continuar a fazer da vida motivo e meio de glorificar a Deus na sua condição de emérito pastor da Igreja. E, congratulando-me do Senhor, envio-lhe de bom grado, extensivo às pessoas que lhe são queridas, às comunidades diocesanas que pastoreou, particularmente ao povo carioca, uma particular bênção apostólica. Vaticano, 16 de outubro de 2010, Bento, 16, Papa.